O sol traz uma cor linda e sua aflição sobre o meu sol brilha Quando este sol sai sobre o colchão, a rara está todo ao redor Eis por serena a beleza daqui, levá-las ao chão A luz do do mar vem do quintal branca Um ar de almoidão nesse varal branca Canção de linda sobre o papel Lembrar a noite de lá era também Sem resistência vivo no ar Parado junto de mim Neste horizonte o céu é maior E o dia nunca tem fim O cheiro do pão vem lá de trás Quente O tempo feliz Dentro de nós Sempre Boa noite Essa música é uma parceria com o Moreno Ele escreveu o livro e canta no disco Ele se faz Vem Fazendo Vem Obrigado.